Você não tá indo buscar a sua felicidade. Você não tá, porque você acha que você não pode. Quem você é pra ser feliz no meio dessa dor toda? Que direito eu tenho de ser feliz? Tenho que sofrer com todo mundo. E ser feliz não significa que a gente não tenha processos de tristeza. Ser feliz não significa ficar alegre o tempo inteiro. É ser feliz. É viver a felicidade. Em alguns momentos eu tô triste. Mas eu não sou infeliz porque eu tô triste. Eu sou feliz e por conta de determinadas coisas eu fiquei triste. São coisas diferentes. Eu sou feliz. Eu fico triste de vez em quando? Claro que eu fico. Muitas coisas. Isso não me faz infeliz. São coisas bem diferentes. Me conta. Ai, tô nervosa. Eu fome de materializar. Materializar ou quê? Então, Andresa. Na verdade, eu tenho fome de muitas coisas, né? Toda vida que eu vou participar do fome de quê, eu coloco um monte de coisa. Mas essa fome é uma fome minha bem antiga. Eu estudo bastante, né? Inclusive, o manoterapeuta mudou a minha vida. Eu sou psicóloga. Psicoterapeuta corporal. E eu sempre tenho, assim, muitas ideias, muitos projetos. Eu já tô trabalhando, inclusive, com a radiestesia. E amo demais. Eu não consigo ir pra frente, entendeu? Eu não consigo focar. Eu não consigo materializar. Colocar meus planos pra funcionar. Mas materializar pra quê? O que que você quer materializar? Eu quero materializar a minha vida individual mesmo. É como se eu também não merecesse, entendeu? É como se eu me sabotasse o tempo inteiro. Mas o que é que você quer materializar? Não entendi ainda. Minha vida, minha carreira. Sua vida tá aí. Você nasceu. Tá materializada. Tô vendo você cargadinha. Materializada. É como se eu não merecesse a minha independência, isso. Tá. E você merece? É isso que, às vezes, eu me pergunto. Eu acho... Eu acho que todo mundo merece. Tá. Só pra saber, né? Isso aí a gente acha só. Tem gente que, de repente, acha que não merece. E tem gente que não merece. O bandido merece a independência dele? Ele matou uma pessoa, ele merece a independência dele? Acabou de matar alguém da sua família. Ele merece a independência dele? Eu acho que merece. É? Eu acho que sim. Eu acho. Então tá. Então vamos lá. Eu ainda... Você merece a sua independência? Ok. Ok. Quando a gente acredita que merece, a gente precisa entender uma coisa. Eu tenho falado sempre aqui isso, mas às vezes assisto, às vezes não assisto, né? Eu sei que não dá pra estar todos os dias. É legal. Eu mereço. Mas merecer só se a gente fizer por merecer. Essa história de que eu vou ficar sentada, o negócio vai caindo na minha cabeça, não existe. Eu tenho que fazer o movimento em direção àquilo, né? Que sinto que é meu, que faz o meu coração feliz. E aí eu vou fazendo o movimento, muitos movimentos, né? E nesse movimento, eu com esse processo de encontrar e de criar aquilo, eu criando e materializando aquilo que eu acredito que mereço. E gerando o auto-merecimento. Me fazer... Fazer por merecer. Legal. Aí você falou algumas coisas pra mim, tá? Você falou que eu quero a minha independência. Eu falei, você merece a sua independência? Mereço. Tá. Dependência... Eu vou alucinar aqui, se eu tiver errada, você me fala. Você falou, eu quero a minha vida. E eu falei, sua vida você já tem, já tô vendo você aqui. Mas eu entendi, tô brincando, mas assim. Eu acredito que eu tenha entendido, só pra eu ver se eu tô indo pelo caminho certo. Você quer a sua independência, você quer a sua vida. E você falou a vida profissional. Eu posso entender que, com a vida profissional, você acredita que terá dinheiro para poder viver a sua vida da maneira que você quer? Ter sua casa. É isso que significa ter a minha vida? Na verdade, eu acho que eu direcionei isso pra poder ter uma liberdade familiar. E eu acho que o que embasa tudo isso é a culpa. Eu tenho um irmão suicida e eu tenho uma irmã que tem síndrome de Down. E, diante disso, eu fui... E, diante disso, é como se só tivesse ficado eu, digamos assim, né? Pra poder corresponder às expectativas e tudo. E, ao mesmo tempo, é difícil ter essa liberdade familiar dos meus pais. Porque me dá a impressão que eu tô abandonando eles, entende? Entendi. Então, deixa eu entender. Tem seu pai, sua mãe, você, um irmão. Esse irmão cometeu o suicídio. Não tá mais entre vocês. E você tem uma irmã síndrome de Down. Certo? Então, tecnicamente, ficou você e a sua irmã que tem a síndrome. É isso? E os seus pais. Sim. Isso. Entendi. Ok. E aí você acha que, então, a liberdade que você quer, que você fala... É porque... Olha como tá confuso. Ó. Você quer uma liberdade. Ó. Primeira coisa que eu falei, assim. Eu falei. Uma pessoa que matou a outra e foi presa, ela merece essa independência? Ela sabe lidar com essa independência? Ela sabe estar livre pra lidar com essa liberdade? Vou voltar pra você. Você sabe estar livre e lidar com essa liberdade? Pensa na sua estrutura familiar. Estar livre não é ir embora e desaparecer, nunca mais ver a família. Isso não tem nada a ver com liberdade. Isso tem a ver com fuga. É verdade. Então, onde é que... Eu também já tentei fazer isso. Eu sei. É normal. A gente faz. Porque a gente tá tentando entender, né? O espírito de fato da coisa. Então, essa liberdade que você me trouxe essa palavra, liberdade tem relação com a questão da família, o que é, entende? E aí você falou que é profissional. Você começou falando que é, que você é psicoterapeuta corporal, que você é psicóloga, que você é radiestesista, que você é já vez humano. E aí a gente foi pra esse lugar. E aí você falou. Olha que engraçado. Você falou assim. Eu quero ter a vida e a profissão. E eu falei. A vida você já tem materializada. Aí, mas ó. Presta atenção. É a sua vida, a profissão é o que vai levar à liberdade da sua vida. Mas o que é essa liberdade pra você? Eu acho que é a liberdade da culpa mesmo. Aí que tá. Então, não é liberdade, não é materialização, não é profissão, não é nada do que você falou. Agora, o que é que você sente? Por que é que você sente essa culpa? Culpa de quê? Você matou, seu irmão? Não. Então, por que você se sente culpada? Entendeu? Eu entendo a tristeza. Mas não a culpa. A sua irmã nasceu com esse problema. Ela desenvolveu esse problema. Pelo que eu saiba, não tem como desenvolver. O Down é uma característica genética. Ela nasceu com essa questão que é só uma questão. Ela vive, ela tá aí. Ela só tem um jeitinho diferente de manifestar a vivência dela. Não é? É difícil de lidar porque a gente é diferente e lidar com os diferentes é diferente. É difícil pra ela lidar com a gente que é diferente dela. Se todo mundo fosse igual a ela, seria muito mais fácil pra ela. Então, assim. Só é difícil porque é diferente da gente. Qual é a sua culpa em relação a isso? Qual é a culpa? Então, qual é a culpa? Eu acho que tem a ver com as expectativas mesmo dos meus pais. É como se eu me sentisse a sobrevivente diante disso tudo. E minha vida fosse só pra cuidar e fazer manutenção da tristeza deles. Entendeu? E aí eles me cobram o tempo todo que eu viva a minha vida. Que eu coloque pra frente o meu trabalho. Só que eles ficam me cobrando uma coisa. E ao mesmo tempo é como se eu sentisse que eles me querem perto, perto. Entendeu? Entendi. Aí eu fico cheia de amarras que eu sei que a responsabilidade não é deles, é minha. Eu tô me colocando nesse lugar. Eu entendo isso. Mas pra mim é muito difícil sair. Então é a questão que você trouxe, né? Eu não sei o que fazer com a minha liberdade. Mesmo. É exatamente aí. Porque você fala assim. Mas nós vamos amarrar isso aqui. Aí você fala assim. Tá. Mas aí se eu tivesse a liberdade eu vou ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz? Se meu pai e minha mãe estão tristes. Que direito eu tenho de ser feliz. Então. O que você tá falando? Você merece? A sua independência? Você falou. Mereço. Merece? Eu sei que eu mereço. Mas eu não conecto com o fazer. Entendeu? Porque no fundo você acredita que você não pode ser feliz porque eles estão tristes. É isso mesmo. Não é? Veja se vai por esse caminho. Se faz sentido. Não é? Eu mereço. Mas no fundo eu não mereço. Porque. Como é que eu vou ser feliz? Não mereço isso. Só eu ser feliz. Entendeu? Justamente. Só eu ser feliz na família. Afrontando. Só que acontece. Que agora. Agora a porca vai torcer o rabo. Agora que a porca vai torcer o rabo. Presta atenção. Presta atenção. Imagina. Se você fosse a mãe e tivesse o pai e você tivesse um filho que com as dores e dificuldades dele não conseguiu segurar e cometeu o suicídio. Seu filho. Se você tivesse uma filha com síndrome de Down e você tivesse uma filha que fez tudo e que pode ser feliz. Eu já tive três filhos. Um não. Eu não consegui ajudar meu filho a ser feliz. O outro vai ser feliz no jeitinho dele, mas vai ser sempre dependente de mim. Eu quero que a minha filha seja feliz. Eu não aguento carregar este peso. É muito pesado para eu, mãe, não conseguir ter, dos três filhos que eu tive, nenhum feliz. O suficiente, livre, liberto, vivendo, dando continuidade para a nossa ancestralidade. Mantendo viva tudo isso. Jogar este peso nas costas dos pais é muito pesado. É verdade. Porque você falou, parece que é um pouco da frustração. Aí você falou da cobrança. Mas, pelo que eu entendi, o seu pai, ele fala para você cuidar de você, para você fazer suas coisas. Eles não estão te cobrando ficar. Essa cobrança é sua. Eles querem que você viva. Eles querem que você tenha a sua vida, a sua maneira. Que você seja feliz. É quase assim, pelo amor de Deus, será que eu não vou ter um filho que vai conseguir ser feliz? O que eu fiz? É muito pesado para eles. Então, assim, se você não conseguir, é uma coisa... Mas o tentar, o viver esta liberdade, ser feliz, é trazer para toda essa estrutura familiar uma felicidade que eles não estão conseguindo. É para uma igreja, é para uma ancestralidade, é para um grupo de pessoas. É quase como se fosse uma missão ser feliz. Exatamente. Por todos eles. Exatamente. Que não conseguiram. Que não conseguiram. Se você pensar no campo energético, você não sabe o tamanho da coisa que eu estou falando. Deus. E aí eu me sinto muito responsável, sabe? Por ter que conseguir fazer isso. E me sinto mal por não conseguir fazer. E saber que eu preciso fazer. E aí eu estou nessa busca. Na verdade, você não está indo buscar a sua felicidade. Você não está, porque você acha que você não pode ser feliz. Porque quem você é para ser feliz no meio dessa dor toda? Que direito eu tenho de ser feliz? Tem que sofrer com todo mundo. E ser feliz não significa que a gente não tenha processos de tristeza. Ser feliz não significa ficar alegre o tempo inteiro. É ser feliz. É viver a felicidade. Em alguns momentos eu estou triste. Mas eu não sou infeliz porque eu estou triste. Eu sou feliz e por conta de determinadas coisas eu fiquei triste. São coisas diferentes. Eu sou feliz. Mas eu fico triste de vez em quando? Claro que eu fico. Por muitas coisas. Isso não me faz infeliz. São coisas bem diferentes. Ser livre não é desaparecer. É poder viver e voltar. Porque a casa da sua mãe e do seu pai estará aí sempre. E eles também vão poder contar com você no momento em que precisar. E a sua irmã também. Isso não significa que você não possa viver. É mais você conseguir trazer isso para a sua estrutura energética. Do que é racional isso que eu estou falando. É isso. Como é que eu faço para me libertar dessa sensação de não merecimento? Então, mas... Cara... Primeiro, eu perguntei. Você merece? Você falou mereço. Você merece ou não merece? É, está tudo. Há uma confusão danada aqui dentro. Então, sabe o que você vai fazer? Tem um negócio que chama metodologia humanoterapeuta. Acho que você já deve ter ouvido falar. Eu vou fazer. Então, faça o processo completo. Faça certinho. É longo o tratamento. É profundo. Eu vou recomeçar, né? Porque toda a vida que eu estou melhorando. Toda a vida que eu estou melhorando fazendo em mim mesma as técnicas do humano. Aí eu me afasto. Aí eu paro de fazer. Eu paro de estudar. Eu paro de trabalhar com isso. Vai bem no lugar. Quando vai chegar no lugar... Exatamente. É a análise. É igual a psicanálise. Quando vai chegar no lugar, o cliente não vai. Desaparece. Acha que já está bom. Está embora. É isso. Porque são os nossos mecanismos de defesa energéticos. É isso. Então, faça a metodologia inteira. Pensando nesse processo. Com tudo isso que a gente conversou. Pensando, trazendo o desentrave disso. Faz um bloco. Passa um tempinho. Se você sentir, faça novamente. Até isso ir mais se desfazendo. E perceba que é importante para você ser feliz. É importante para os seus pais que você seja feliz. Para todos os pais é importante que os filhos sejam felizes. Não joga na responsável, nas costas dele, esse peso de carregade. Que por conta disso que aconteceu, que já foi difícil para eles, eles ainda têm que lidar com mais essa tristeza. De ver uma filha triste. Faça isso com você, nem com eles. Ele é livre de verdade. E ser livre, a gente é tão livre, tão livre, tão livre que a gente pode, inclusive, escolher ficar. Entendeu? Eu quero ser. Estou tão livre que eu escolho até querer ficar. Eu também tenho essa opção. Muito obrigada, Andressa. Eu que agradeço, Flor. Ficar com Deus. Um beijo na mãe, no pai. Na irmã. Um beijo na mãe. Muito obrigada. De nada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Se inscreva no canal